Fala, meu povo! Cá estamos nós para o nosso primeiro vídeo de teoria focado na oitava e nova temporada de The Walking Dead. E é nessa temporada que a gente consegue tratar de The Walking Dead e viagem no tempo ao mesmo tempo. Por que somos desses? E nem foi combinado falar ao mesmo tempo. Assim que é bom, não é mesmo? Então, a oitava temporada de The Walking Dead estreou agora, no último domingo, no canal Fox, às 23h30. Fox, esse horário foi um pouco peculiar. Talvez seja pelo horário de verão. Estamos aí na torcida para acabar logo esse horário de verão, porque é meio tenso. Mas acabou de começar o horário de verão. Mas meio tenso, não é não? É. Até porque, eu não sei se você está sabendo, se não está sabendo, já anota na sua agenda. Todo domingo, logo após a exibição do episódio no canal da Fox, a gente vem aqui para o nosso YouTube querido do nosso coração e faz o quê? A gente fala sobre o episódio, mas com a cabeça explodindo, porque a gente acabou de ver. E aí, faltam detalhes? Faltam detalhes. Com certeza, a gente está aqui para ocupar as lacunas. Então, a gente faz essa live de bate-papo, igual rolou no ano passado, na sétima temporada, igual rolou agora, no meio do ano, com Game of Thrones, igual está rolando atualmente em Outlander, e agora The Walking Dead de novo. A gente é uma máquina de trabalhar. Não é mesmo? Mas hoje, a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito legal, que é teoria, dentro do universo de The Walking Dead. Mas antes, um recadinho. Eu não sei se você conhece o Futur, mas ele é um aplicativo que está em fase beta, já já vai ter o super lançamento dele, mas a gente já está brincando com o Futur, desde a última temporada de Game of Thrones. Vamos lá para você entender um pouquinho melhor como que funciona esse aplicativo. Você acessa, e tem algumas categorias principais. A que a gente mais ama, respeita e abraça a causa, óbvio, é a categoria de entretenimento. Dentro dela, você tem três opções de caminho. Literatura, filmes e séries. Se você entrar na categoria de séries, você tem várias opções, como Game of Thrones, Outlander, Stranger Things, e, claro, The Walking Dead, que é a série que, nesse momento, estamos surtando com teorias mirabolantes sobre o que vai acontecer com essa guerra, como, por exemplo, essa pergunta. Qual será o primeiro personagem que vai morrer na oitava temporada de The Walking Dead? Padre Gabriel, a Rosita, o Carl, a Carol, a Maggie, a Michonne, Jesus, N, de meu Deus, está todo mundo na guerra. Enfim, o Negan é a última opção de aposta de todo mundo. Gente, qual é o problema de vocês? Só que aqui eu também concordo. Mas a primeira aposta de todo mundo é o Padre Gabriel. Estamos tendo pessoas aí prevendo um futuro muito próximo, porque eu não sei se vocês viram esse último episódio, mas o Gabriel entrou na jaula do leão e pode ser que, nesse momento, ele dê uma borradinha nas calças dele. Será? Vamos continuar aí, porque tem muita teoria para explodir sua cabeça. Agora que já demos o nosso recado, podemos começar a falar de teorias sobre tudo o que a gente viu nesse maravilhoso centésimo episódio de The Walking Dead. Olha só, tem uma parada. Você pediu para eu não ler teorias. Exatamente. E eu espero que minha cabeça seja explodida durante esse vídeo. A gente já tem, naturalmente, uma tendência de desenvolver teorias baseadas nas vidas de cada personagem. Sim. O que vai acontecer com o Rick? O que vai acontecer com o Carl? O que vai acontecer com a Maggie? Com o Daryl? Com a Michonne? E assim, sucessivamente. Isso. Mas agora, uma sementinha do mal foi implantada no nosso cérebro. Ah. As linhas do tempo que foram apresentadas nessa estreia de temporada. Eu pensei que iam falar do Daryl, eu pensei que iam falar do Negan. De qualquer coisa. Mas não, falaram só da linha do tempo. Só da linha do tempo. As pessoas só querem falar sobre isso e só querem entender o que diabos está acontecendo nessa série, que o negócio está ficando com flashbacks, com flash forwards, com flash, meu Deus, isso lembra Lost. Eita! Flash forward? É verdade. Quando Lost entrou no caminho de flash forward, você lembra o que aconteceu, né? Tudo degringolou. Tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as possíveis teorias, começando por uma teoria que eu comecei a desenvolver na live de domingo. E aí, eu quero usar ela como base para trazer outras teorias de outras pessoas que mandaram para a gente também. Sim. Inclusive, se você mandou uma teoria para a gente e ela não for citada nesse vídeo, calma. Que em algum momento ela vai ser citada. É muita teoria que a gente está recebendo. Sensacional. E a gente não se fala disso. É maravilhoso. Não, por inbox, por e-mail. Se você mandou e não recebeu uma resposta nossa ainda, calma, está tudo tranquilo. A gente está lendo tudo com muita calma porque vocês não economizam palavras. Não, nossa, mas não mesmo. São muitos textões. Pode mandar. Mas eles vão entrar em algum momento, em algum vídeo que a gente fizer de teoria. Temos muitos meses aí de The Walking Dead na nossa vida. Em algum momento da nossa linha temporal ou a teoria vai entrar. Exatamente. Ou vai morrer. Ou vai só delirar. Eita, mas você está dando spoiler da teoria? Vamos lá. Vamos situar todo mundo primeiro nas três linhas do tempo. Existe a linha do tempo presente, que é onde está rolando o início da guerra do grupo de Alexandria, Hilltop e tudo mais contra os salvadores, contra o Negan. Essa é a linha do tempo presente. Ok. Teoricamente da história. Vamos chamar assim. Existe uma linha do tempo de futuro próximo, que é onde o Rick está delirando com os olhos muito inchados e vermelhos, suando muito, perto de um cristalzinho assim. Um vitral, né? É, um vitral. Parece um vitral de igreja, não parece? Parece. Mas suspenso no ar, o que não tem muito sentido também. Será que ele está próximo de uma igreja? Será que ele está dentro de Alexandria? Tem uma capela em Alexandria. É verdade. Será que é ali dentro? Será que é no meio do caminho? Mas, teoricamente, pelo estado físico do Rick, que é muito parecido com o estado da linha temporal presente, parece ser um futuro próximo. Parece. E a gente tem a terceira linha do tempo, porque é a que deixa todo mundo mais confuso e é a que abre mais opções de teorias escalafobéticas. Que é a linha temporal do futuro distante, em que Rick está mais velho, barbudão, barbudo, dentro da sua casa, em Alexandria. E nessa linha do tempo, a gente tem três elementos muito importantes. A Judith, o Cal e a Michonne. Por que são elementos importantes? A Judith está giganta. Isso. Parece que se passaram muitos anos. Muitos anos. O Cal está tipo o adolescente rebelde andando pela casa, né? Eu pensei numa parada agora. A Judith impressionada com o Coruja Gigante. Será a Judith fã de Felipe Neto? Será? Por quê? A Judith é fã de Lucas Neto e Felipe Neto? Anyway, a gente tem o Cal andando meio que adolescente revoltado em casa, do Rick perguntar uma parada e ele responder e continuar andando. E a gente tem na mesa, assistindo tudo bonitinha, como sempre, Dona Michonne. Exatamente com a mesma cara. Exatamente. Com a mesma aparência física do tempo atual, da linha do tempo presente. Isso aqui é a parada cabreira. E é agora que a gente abre o portal das teorias. Bora lá! O Márcio, um dos nossos apoiadores lá no Apoia-se, inclusive, um beijo, Márcio. Obrigado pelas brilhantes teorias. Se você ainda não é nosso apoiador, o link está aqui na descrição. Apoie o nosso projeto, porque ele é muito legal. Fala sério. É muito instigante você enrolar na hora da teoria, porque eu quero saber essa teoria. Deve ter gente me xingando aqui nos comentários também. Mas clica no Apoia-se, é muito legal. O Márcio falou que ele acha que essa linha do tempo do futuro distante nada mais é do que um delírio do Rick sobre um possível futuro que ele teria caso Judith estivesse viva. De acordo com ele, em algum momento da guerra, muito provavelmente em algum momento próximo à linha do tempo do futuro presente, a Judith vai morrer no meio da guerra. E isso vai abalar psicologicamente tanto o Rick quanto o Negan, que se todo mundo bem observou na sétima temporada, o Negan criou um laço com a Judith. É verdade. Ele criou um laço de carinho ali com a nenenzinha. Sim. Essa morte, em consequência da briga dos dois, levaria os dois a repensarem os seus valores. Sim. Rick, provavelmente, já íntimo e já tendo na vida dele aquele muçulmano que apareceu no início da oitava temporada, aquele que o Carl deixou comidinha, talvez esse muçulmano tenha ensinado para o Rick lições sobre misericórdia, lições sobre perdão e diversas coisas parecidas. Sempre está sendo apresentada na vida do Rick uma forma de religiosidade diferenciada. Nem religiosidade, eu acho, é de filosofia de vida, porque o Morgan entra nesse pacote também, né? Exato, mas é nessa, mas o Morgan, se você pensar, é muito a filosofia budista. É, uma parada zen budista. É, taoísta, alguma parada assim. E aí tem o Gabriel que bateu altos papos com ele trazendo uma filosofia católica e agora entraria esse muçulmano que também traria lições de vida muito relevantes para o Rick. Sim. E que faria com que nesse momento em que o Rick tenha perda da sua filha no meio de uma guerra que ele iniciou por vaidade e a morte da Judith talvez fizesse os dois repensarem as suas vaidades e os seus egoísmos. Caraca, sinistro, né? A Judith não é uma personagem cativante porque ela não tem espaço. Não, ela não tem a nossa atenção. É o que você sempre fala, um bebê no apocalipse é um problema constante. Pra que ela serve no meio da história? Pra isso, sensacional. Pra ela ser um ícone de alguma coisa, de um ponto de mudança na história, pra mim ela continua sendo um personagem irrelevante, sabe? Basicamente o que a Carol teve com a filha dela. Exato. A Sofia foi um ponto de mudança. A Lizzie foi um ponto de mudança também na vida da Carol. E nós, a gente tem aí crianças que mudam o rumo da história de The Walking Dead ao longo do tempo. O Carl foi um ponto de mudança. No momento que ele matou a própria mãe, a história deu uma guinada ali pra ele e pra todo mundo também, né? Exato. Então, talvez a Judith seja mais um ponto de mudança e talvez esse futuro nebuloso que a gente tá vendo aí nessa oitava temporada seja o futuro idealizado em momentos de delírio do Rick quando ele tá lá com o olhinho vermelho e tudo mais. Essa teoria funcionaria pra caramba se no próximo episódio o Carl aparecer com a mesma idade. Se essa fantasia é focada na Judith, não tem cabimento as outras coisas estarem diferentes. É, é. É só ela que importa nessa fantasia do Rick. Aham. Mas essa é a primeira teoria, a primeira opção. Eita. A segunda opção é que Michonne tenha morrido e que ela simplesmente esteja ali naquele universo de sonho do Rick no futuro do mesmo jeito que o Rick lembra porque, por exemplo, ele deveria estar idealizando a Judith ou aquilo ali tá acontecendo no futuro mesmo e ele está sonhando no futuro e não naquele momento de delírio ali no meio. Talvez aquele momento de delírio do olho vermelho seja o momento que a Michonne morre e aí no momento que a gente assistir ela morrendo a gente se pega com o Rick acordando no futuro com a realidade com a Judith e o Carl sem a Michonne. Caraca. E talvez seja essa a grande dor do Rick ali naquela situação de ter perdido a Michonne definitivamente. Por conta da guerra por conta da vaidade por conta do egoísmo e todas as outras coisas que todo mundo conhece que o Rick tem. Sim. Existe essa opção? Existe. E também existe a opção de o Rick estar morrendo. Isso aí eu aposto que eu, eu, eu Você vota nessa? Owen. todas as fichas nessa aí. Por quê? Essa eu acredito. Naquele momento do olhinho vermelho ele está morrendo ele está pedindo perdão ele está seguindo no caminho da misericórdia porque ele está vislumbrando um futuro que ele nunca vai ter. Como aconteceu com a Sasha. Exato. Né? Foi exatamente o que aconteceu com a Sasha. Ele olha pra Michonne e a Michonne já é adulta. Então a única coisa que ele quer é que ela esteja ali. É. Ele olha pro Carl e ele quer que o Carl tenha uma vida normal em algum momento. É o sonho dele desde sempre. Que o filho dele possa ser um jovem normal. E é isso que o Carl é nesse sonho dele. E ele olha pra Judith e a única coisa que ele quer é que ela cresça feliz num lugar feliz. Cara, é muito sensacional. tem nesse sonho também. Então essa é a terceira opção de que o Ricky vai morrer naquele momento que a gente está conferindo ali e que ele esteja tendo a mesma ilusão mesmo frame de ilusão que ele teve quando o Glenn e o Abraham morreram e que a Sasha teve quando estava prestes a morrer também. É passar toda a sua vida na frente dos seus olhos. É tipo isso. Caraca, que sensacional. Essas são as três opções que trouxeram pra gente e que a gente levantou sobre as linhas do tempo. Mas se você tiver uma quarta, quinta, sexta, sétima opção sobre as linhas temporais de The Walking Dead comenta aqui porque é sempre bom saber o que todo mundo pensa, né? Caramba, que sensacional. Sensacional, né? Será que nesse momento o Negan está morrendo junto com ele? Não, acho que não. Acho que o Negan fica. Eu não voto muito na ideia de que ele está morrendo não, tá? É porque seria uma parada muito maneira do herói derrotar o seu arco-inimigo e ir embora ao mesmo tempo. E ir embora, né? Até porque é aquela parada que a gente falou na live. O Rick não é herói. Exato. Ele é um vilão tanto quanto o Negan só que ele tem um estilo de sobrevivência diferente, talvez. Mas ele não chega a ser um herói. É. Mas se não me escapa a memória, temos um débito aqui com o nosso público. Ah, qual? Um débito que foi prometido por você na última live e que você precisa esclarecer pra eles. O papo é esse de Daryl morrer. What the fuck? Vamos lá. Ah. Vou te provar que o Daryl... O Daryl não vai morrer. No teaser, antes do primeiro episódio... Da oitava temporada? Isso. Tem uma cena ali onde a Carol está olhando pra baixo e vendo uma flor branca. Sim. Na segunda temporada, no episódio 4, o Daryl fará pra Carol exatamente isso aqui, ó. Essa é uma rosa sherokee. A história é que quando soldados americanos estavam tirando os índios de suas terras na trilha das lágrimas, as mães sherokees estavam lamentando e chorando muito, pois estavam perdendo seus filhos pelo caminho por condições ambientais ou doenças e fome. Muito parecido com a realidade que eles vivem hoje em dia, né? Muitos deles apenas desapareceram. Então, os anciões fizeram uma prece. Pediram um sinal para elevar o espírito das mães, dar força a elas e esperança. No dia seguinte, uma rosa começou a crescer onde as lágrimas das mães caíam. Como essa é uma história que o Daryl contou diretamente pra Carol e aparece uma cena da Carol indo pra guerra ou uma batalha e vendo a rosa, existe uma teoria porque lembra que a gente tá puxando a morte do Daryl já há muito tempo. Sim. Não tem mais sentido o Daryl estar vivo no meu ponto de vista e eu expliquei nesse vídeo aqui. Só que ele sobreviveu. Então, eu acho que o Daryl vai rodar nessa temporada. Outra parada é que tem essa imagem aqui, ó. Não é montagem? Não é montagem. É o Daryl. Não. Não é. Tem esse framezinho aí. Eu me recuso a ver o Daryl nessa foto. Venho por meio desta. Me recusar a ver. Não é. Parece, mas não é. Não é, cara? Tudo indica que o Daryl vai rodar. Não, não é tudo. É essa imagem e você. Só duas coisas que indicam. Coloca aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo. O que você achou desse primeiro episódio da oitava temporada. Se ele abraçou e acalentou o seu coração de fã de The Walking Dead. Se você viu todas as referências que teve, não é mesmo? Foram incríveis. Foi. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo porque essa é a forma de você dizer que gosta muito do nosso conteúdo. Lembra que todo domingo depois do episódio tem live e toda terça-feira tem vídeos de teoria de The Walking Dead. Inscreva-se aqui no canal para fazer parte de nossa comunidade gostuda e clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.